Eles Antônio é carteiro há 30 anos e a 3 teve a oportunidade de dirigir um carro de entrega dos Correios. Ele é um dos alunos do primeiro curso de condução veicular operacional para empregados dos Correios que atuam na entrega e distribuição. Eles diz que aprender nunca é demais. Tudo que você aprende ajuda no dia a dia da gente. A gente pensa que sabe tudo, mas na verdade a gente sabe muito pouco. Esse curso é realizado pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com os Correios para capacitar motoristas de veículos leves com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito, já que é necessário habilidade e agilidade para concluir todas as entregas. Cerca de 50 carteiros estão sendo treinados pelos instrutores do Núcleo de Educação Corporativa da PRF. Para nós é de extrema importância ter um parceiro da envergadura dos Correios, que percorre mais de 50 mil quilômetros por dia no estado de Goiás, levando uma mensagem de cordialidade, de respeito, de educação no trânsito. Então a PRF tem orgulho de fazer as instruções de direção defensiva, as instruções de condução veicular, em que nossas instruções, o caráter técnico das nossas disciplinas, são repassadas aí para todo cidadão que vê os Correios chegando em casa todos os dias. Foi montado no Autódromo de Goiânia um campo de provas para simulação de diversas situações, como desvios de obstáculos, estacionamento, entre outros. É muita... É muita adrenalina. Já passou por alguma situação de risco? Já. Como é que foi? Nossa, é muito difícil. Menino, igual você está dirigindo, menino passa na frente. E aí? Foi de uma vez o freio. Você deu conta de... Dei conta de parar, mas não foi fácil não. Meu Deus. Você depois fica com as pernas bambu o resto do dia. Vamos de novo? Eu gostei. E a Ana Cristina é boa de volante, menino. Que isso, hein? Foi bom, não foi? Não comprou a carteira, não. Não. Isso aqui, ó, está sendo ótimo para a gente. Então, assim, você acha, então, que esse curso, então, vai colocar vocês bem à frente do que você já fazia? Com certeza, e como dizem, até para a vida da gente é uma coisa, sim, interessante. Então, bora lá que você tem mais curso. Tem, continuamos. Então, bora lá. Vamos. Um profissional dos Correios que sabe dirigir bem e com conhecimento é capaz de organizar as entregas de forma eficiente, otimizando rotas, priorizando tarefas e garantindo a entrega no prazo. Isso aumenta a produtividade e a satisfação dos clientes. A gente tem uma entrega por volta de 100 mil objetos dia e isso por um quadro de 473 empregados motorizados. A gente precisa investir neles, investir na qualidade operacional desses empregados. Esse curso, além de aperfeiçoar a habilidade ao volante, também ensina sobre legislação de trânsito, direção defensiva e até mesmo sobre a postura correta ao dirigir. Então, mais uma vez, vamos mostrar tudo pelo celular. E agora é com muito mais emoção. Bora? Bora. Vamos lá, manda bem. Ai, está batendo, meu Deus. A BRF diz que pretende mudar a cultura do motorista e não induzi-lo à mudança forçada. Os condutores, às vezes, cometem algumas irregularidades sem ter o conhecimento necessário para conduzir. E o Correio, tendo mais de 500 veículos circulando somente em Goiânia para a missão dele de entregar encomendas, passa por diversas situações de estresse no trânsito. E aqui nós trazemos uma possibilidade dele se conhecer enquanto pessoa, enquanto motorista e enquanto servidores para a sociedade brasileira. O curso ministrado em Goiânia também vai ser oferecido em outras cidades e para outras empresas. É o freio! E parou. Parou. Olha aqui. Vamos de novo? Eu acho que eu não entendi. Não bateu. Vale lembrar que esse tipo de frenagem só é possível porque o carro tem o auxiliar do freio ABS, que permite virar o volante com o freio acionado. E aí O texto jadida do ponto de freio E aí Agora um dos efe. Hoje E aí E aí E aí Hoje E aí E aí E aí